E atenção, um ladrão armado com a espingarda invadiu uma escola infantil. Professores e funcionários que estavam no pátio ficaram aterrorizados com a violência do bandido. Felizmente, gente, a grande pergunta é o seguinte, mas tinham crianças lá dentro estudando? Felizmente as aulas presenciais ainda não tinham começado, né, Amanda Campos? Nossa, mas que preocupação. Quando eu vi essa cena, eu já logo imaginei as criancinhas desesperadas correndo pelo pátio. Mas como eu vi que essa cena não aconteceu, era só mesmo os professores. Como é que terminou essa história, Amanda? Menos mal, né, Darlison? Bom, esse caso aconteceu na região metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Um susto para os funcionários que estavam dentro dessa instituição pública. Nós estamos falando da escola municipal Colibri, no centro da cidade de Caeté. Este homem entrou muito tranquilamente nas instalações, Darlison. Ele levava consigo uma espingarda, também luvas e um material para não ser identificado, pelo menos não, de uma forma fácil. Quando ele entrou no local, de acordo com informações de funcionários, ele estava à procura de aparelhos, celulares e também conseguiu sair de lá com uma quantia de aproximadamente 100 reais em dinheiro. Darlison, nós entramos em contato com a prefeitura, até para saber como é que fica a segurança. E se tivessem crianças ali dentro, no primeiro momento você estava falando que imaginou que teria uma confusão, eu pensei até em um atirador, aqueles atiradores que acabam fazendo ataques terroristas. Menos mal que ele só levou os celulares e depois ele foi embora. O detalhe, essa escola fica a aproximadamente 100 metros de um batalhão da polícia militar. E foi isso que a prefeitura explicou. Que, na verdade, todas as instituições administradas pelo órgão têm essas imagens de circuito interno de segurança, que são vistas 24 horas por dia e por isso que a polícia chegou ao local muito rapidamente. Rapidamente, mas não conseguiu, então, prender este homem porque ele ainda está à solta. Darlison, pessoal de Minas Gerais que tiver qualquer informação sobre este criminoso, entra em contato com a polícia. Bom, vamos lá, mais um caso de invasão em escola. Até quando? Eu fiz um vídeo hoje sobre isso, que deveriam ter vigilantes em escolas urgentemente. Isso criaria milhões de vagas de emprego no Brasil. Tiraria muitos brasileiros da clandestinidade, da ilegalidade, do desemprego, da miséria. E, além de tudo isso, isso daí é importante, mas o mais importante é você ter segurança para as crianças em creches e escolas. Então, mais uma vez, um absurdo acontece de invasão em escola. Graças a Deus não tinha nenhuma criança, ninguém se feriu, ninguém fez mal. Se tivesse um vigilante armado nessa escola, já tinha dado um cabo desse vagabundo.